Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Silvana Rocha. Gente, o vídeo hoje eu vim agradecer a vocês. Eu fazia um vídeo bem curtinho para mostrar a vocês que eu achei uma coisa que dá certo nesse liquidificadorzinho aqui, mini liquidificador. Eu não consigo ler o nome dele direito, é Le Long, que dizem que faz parte da turma da Xiaomi, né? Então, gente, muita gente tem desse liquidificador e às vezes acaba quebrando esse copo aqui e fica desesperado sem saber o que fazer. Gente, eu descobri um copo, não é exatamente um copo, é uma embalagem que a gente usa muito, gente, olha, de 500 miligramas que é o potinho da Helmas. Encaixa aqui direitinho, gente, eu vou mostrar para vocês, eu vou colocar uma água aqui para bater, tá? Para vocês verem, eu não vou fazer bebida nenhuma, mas só para mostrar a vocês que dá certinho. Ó, coloquei a água, eu tenho uma amiga que tem desse mini liquidificador e perdeu esse copo. Geralmente, quando a gente procura na internet, sempre tem que comprar junto com o mini liquidificador. E olha que bacana, gente, eu não tirei o rótulo para vocês verem que é exatamente o da Helmas, que é o de 500 miligramas, tá? Olha como é que encaixa direitinho, gente, olha, olha. Ó, acendeu a luzinha. Agora... Ó, não solta nada, gente, não solta nada, tá batendo. Ele tá pedindo para me carregar, mas, ó, só para vocês verem que realmente encaixa direitinho. E o legal também é que o da Helmas, né, tem a tampinha, a gente pode estar utilizando também para estar fazendo a nossa vitaminazinha, o nosso shakezinho e dá certinho, gente. Eu tava com medo de quebrar esse copo e isso aqui ficar inutilizado, né, não poder usar mais. Deixa eu ver se é a mesma quantidade desse copo que vem no liquidificador. Eu vou encher bem, ó, até em cima. Vamos ver se esse aqui é maior. Ó, o da Helmas ainda é maior do que o copo que vem, tá vendo? Ainda sobrou um pouco de agulha aqui, ó, ó. Que bacana. Então, gente, vocês que têm aí o mini liquidificador, é só comprar um Helmas de 500, não precisa ser exatamente o Helmas. O Helmas eu sei que dá certinho, não sei se as outras embalagens vai dar, tá? Mas não custa nada tentar, né? Aí, ó, não vaza nada, fica tudo direitinho e funciona. Esse negócio aqui tá parando é porque ele tá me pedindo cargo, eu vou colocar para carregar, tá bom? E, gente, vim aqui também agradecer a vocês, gente. Consegui atingir os 14 mil inscritos. Tem até mais. Foi ontem, de ontem eu mostrei a minha filha, não tinha nem visto. Já tava com 14 mil e 5 inscritos. Então, cada dia que passa, as pessoas estão se inscrevendo no canal. Gente, seja bem-vindo no meu canal, muito obrigada. E através de vocês que estão dando sugestões de vídeo lá nos comentários, eu tô ficando... Gente, eu tô muito feliz. Eu não sei nem como agradecer a vocês. Gente, rumo agora a 15 mil inscritos. Acredito que até o meado desse ano eu consigo atingir aí esses 15 mil inscritos aí. Gente, compartilha o vídeo para seus amigos que tem esse mini liquidificador, tá? Que é dessa marca. Eu não sei se de outros, os outros mini liquidificador tem esse mesmo tamanho aqui, né? Aí eu não sei. Eu sei que dessa marca aqui dá. Muita gente tem. E eu já vi até nos comentários se as pessoas... Foi até no Mercado Livre tentar ver também se comprava um outro copinho desse para ficar de reserva. Porque esse aqui é vidro, né? E a gente fica sempre com aquele medo de perder o liquidificador, de perder o copo. E isso aqui fica parado. Mas deu certinho. Tá bom, gente? Fica a dica aí para vocês aí que tem esse mini liquidificador. É só comprar uma relma de 500 e vai dar. Não tô fazendo com esse seu da relma não, gente. Mas pra mim é a melhor. Eu gosto dela. Tá certo, gente? Então, espero que vocês gostem do vídeo. Fica a dica aí para vocês. Muito obrigado. Que é através de vocês que eu tô conseguindo adquirir as minhas coisas. E é isso, gente. Beijos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.